Esse é o copo do povo garçom, que essa é pra beber viu Pode detirar essa música que eu não tô mais aguentando A carência tá batendo, o coração quase parando Pra acabar de judiar e aumentar meu sufoco Tô ouvindo essa mole rasgando o peito de um lado pro outro E se ela não voltar, então aumenta o volume Eu vou tomar mais uma pra não perder o costume Porque aqui tem sentimento, o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo E se ela não voltar, desse bar não arredo os pés Tô amando por dois e bebendo por dez Porque aqui tem sentimento, o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo E se ela não voltar, desse bar não arredo os pés Tô amando por dois e tô bebendo por dez Oh, 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 Eu vou tomar mais uma pra não perder o botão Porque aqui tem sentimento e o cotovelo Por causa dessa miséria que eu tô sabendo Se ela não voltar desse bar não arreda Tô amando por dois e tô bebendo por dez Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sabendo E se ela não voltar desse bar não arreda os pés Tô amando por dois e tô bebendo por dez Vem encher meu copo e sai a cerveja É o Zé Barrito Eu prometi não ficar mal nem te ligar Se por acaso de você batesse uma saudade Saudade Mas vi meu celular dando bobeira E com umas na cabeça te mandei mensagem Mas tu não tava online Eu segurei o meu dedo pra não ligar Mas se por acaso o seu telefone tocar Pra não machucar o que eu tenho do lado esquerdo do peito Aperta no vermelho Aperta no vermelho Pra não aumentar o tamanho do estrago que já tá feito Aperta no vermelho Aperta no vermelho Aperta no vermelho Tem a pena desse sujeito O Zé Barrito O Zé Barrito Eu prometi não ficar mal nem te ligar Se por acaso de você batesse uma saudade Saudade Mas vi meu celular dando bobeira E com o as na cabeça te mandei mensagem Mas tu não tava online Eu segurei o meu dedo pra não ligar Mas se por acaso o seu telefone tocar Pra não baixar o caro que eu tenho Do lado esquerdo do peito Aperta no vermelho Aperta no vermelho Pra não aumentar o tamanho do estrago Que já tá feito Aperta no vermelho Aperta no vermelho Pra não machucar o que eu tenho Do lado esquerdo do peito Aperta no vermelho Aperta no vermelho Pra não aumentar o tamanho do estrago Que já tá feito Aperta no vermelho Aperta no vermelho Tem a pena do Zé Barreto Eu Zé Barreto Me olho, te olho, paqueiro, paqueiro E daí então bateu a química Beijo, calmei Me entreguei Seus braços Já estava perdido Mas no começo tudo é flores Aí veio ciúmes A gente brigou Você me pediu um tempo Mas nem o tempo acaba Uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Eu tô chorando por amor É esse amor que eu quero Aqui Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Eu tô chorando por amor É esse amor que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Me olho, te olho, paqueiro, paqueiro E daí então bateu a química Beijo, calmei Me entreguei Seus braços Já estava perdido Eita, forra, São José Barreto Outra jornada Vai correr Tem que respeitar meu dentista Bora ver violanda Chama Mas no começo tudo é flores Aí veio ciúmes A gente brigou Você me pediu um tempo Mas nem o tempo acaba Uma história de amor Eu tô sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Eu tô chorando por amor É esse amor que eu quero Aqui Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Eu tô chorando por amor É esse amor que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Me olho, te olho, paqueiro, paqueiro E daí então bateu a química Me beijou, gamei Me entreguei Seus braços Já estava perdido O Zé Barreto Chegou Tô aqui bebendo em um botequinho Desqui na cerveja E pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já deu fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem sabe Esqueci o coração Prometeu Nunca mais Recaí Só que agora Meu Deus Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaí no outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com distesa Olha eu chorando e dando porrada na mesa Eu lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com distesa E eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Tô aqui bebendo em um botequinho Desqui na cerveja E pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já deu fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem sabe Esqueci o coração Prometeu Nunca mais Recaí Só que agora Bebido Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaí no outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com distesa E eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 derrama cerveja Vem com o Zé Barreto Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia É capitão de areia É capitão de areia Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia É capitão de areia Capitão de areia Eu quero é chegar do sovaco Se eu canto esse negócio Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Ô capitão de areia Capitão Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Ô capitão de areia É capitão O tecladinho do garçal Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia É capitão de areia Eu quero é chegar do sovaco Se eu canto esse negócio Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Ô capitão de areia É capitão Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Ô capitão de areia É capitão Garoto abandonado na Bahia Ô capitão de areia Ô capitão de areia É capitão Garoto abandonado na Bahia Ô capitão de areia Ô capitão de areia É capitão Bota a jangada pra correr E vem com o Zé Barreto Chama não, bebê, que eu vou, hein É o Zé Barreto, se meu nome tu sabe chamar Tô quer aproveitar tudo que eu posso proporcionar Vem pra cá dançar, fazer o que tu gosta de fazer Se quer relaxar, ou então vem beber, ou vem beber O meu nome tu sabe chamar, quer aproveitar Tudo que eu posso proporcionar Vem pra cá dançar, fazer o que tu gosta de fazer Se quer relaxar, ou então vem beber, vem beber Eu quero saber Olha aqui se você quer balançar, chama meu nome Ou se você quer rebolar, chama meu nome Olha aqui vai, chama, vai, chama Vou ter com o Zé Barreto Se você quer balançar, chama meu nome Se você quer rebolar, chama meu nome Vai, chama, vai, chama Olha aqui vai, chama, vai, chama, vai, chama, vai Já do mandom O nome dela é Jamile Vai, vai, bota a jangada pra correr Olha aqui, meu nome tu sabe chamar Tô quer aproveitar o que eu posso proporcionar Vem pra cá dançar, fazer o que tu gosta de fazer Se quer relaxar, olha que vem beber, vem beber Zé Barrito tu sabe chamar, quer aproveitar tudo que eu posso proporcionar Vem pra cá dançar, fazer o que tu gosta de fazer Se quer relaxar, ou então vem beber, vem beber Eu quero saber Olha que se você quer balançar, chama meu nome Olha que se você quer rebolar, chama meu nome Vai, chama, vai, chama, ô, ouvindo Zé Barrito Se você quer balançar, chama meu nome Se você quer rebolar, chama meu nome Vai, chama, vai, chama Zé Barrito Eu não tô afim de um relacionamento sério Porque já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto não quer Meu coração ainda está tão machucado Por mais isso não quer dizer que a gente não fique em uma balada no fim de semana Depois de uns beijos, umas doses de uísque A gente se entrega e acaba na cama É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor E tu anima ferido com medo Por isso tente me entender Não é que eu não tira você Só estudando o tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do mundo O tempo é que vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mocinha pro alto Vai enlouquecendo Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mocinha pro alto Vai enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Pela gostosa no vídeo Limposa que bola no pique Anitta Muita batida do lado ela pique Eu disse pararararara Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar O Zé Barreto chegou E essa menina é um puro talento, descendo Pois joga a mozinha pro alto, vai enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Pois joga a mozinha pro alto, vai enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar 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 Bota a jangada pra correr Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Meu amor, eu te espero no mesmo lugar Tô falando sério, vou te perdoar Por quem amar não mentir Isso eu posso ver, o amor sempre venci Eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor O Zé Barreto chegou Me diga como vai ser Se você me deseja e eu desejo você Faz tempo que eu quero revoar com prazer Vem se vou ver, senta, bebê Vem com o Zé Barreto Eu não duro solteiro, amor Aproveito o momento pra se envolver Eu deixei de fumar, eu deixei de beber Tudo por você O desejo tá nos envolvendo A minha cama já te quer faz tempo E o que acontece é que ninguém fica sabendo Me diga como vai ser Se você me deseja e eu desejo você Faz tempo que eu quero revoar com prazer Vem se vou ver, senta, bebê Me diga como vai ser Se você me deseja e eu desejo você Faz tempo que eu quero revoar com prazer Vem se vou ver, senta, bebê Eu não duro solteiro, amor Aproveito o momento pra se envolver Eu deixei de fumar, deixei de beber Tudo por você O desejo tá nos envolvendo A minha cama já te quer faz tempo E o que acontece é que ninguém fica sabendo Me diga como vai ser Se você me deseja e eu desejo você Faz tempo que eu quero revoar com prazer Vem se vou ver, senta, bebê Me diga como vai ser Se você me deseja e eu desejo você Faz tempo que eu quero revoar com prazer Vem se vou ver, senta, bebê Vem com o Zé Barreto Chama Luta é badinho, nunca faça Zé Barreto Zé Barreto Zé Barreto Eu tô na fase 2 Esqueci nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas Eu tô imbatível Tô igrecaível Tô super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Mantém a distância Não tem esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga a noite Com sua voz doce Eu não sei dizer não Eu não sei dizer não Por motivo de segurança Não me procure mais, bebê Zé Barreto São Brás, o melhor do Brasil Eu tô na fase 2 Esqueci nós dois Eu tô saindo, eu tô bebendo Eu tô beijando Eu tô curtindo nas festas Eu tô imbatível Eu tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Mantém a distância Não dê esperança Pro meu coração Não dê não Por motivo de segurança Não liga a noite Com sua voz doce Eu não sei dizer não Por motivo de segurança Mantém a distância Não dê esperança Não dê esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga a noite Com sua voz doce Eu não sei dizer não Eu não sei dizer não O Zé Barreto Eita coração Essa é maltrata, hein? Mensagem apagada Mandem na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não inspirava Que estivesse aí Quer saber o que apaguei Lembrei da nossa madrugada Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri Ô nega diz que eu me inventei Ô nega dorme maquiada Não gosta dessa voz gravada Seus áudios que eu salvei aqui Pra ouvir que eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Pedro, antes está tarde Te acordei Eu recebo e te amo E ataguei Homem do sapato O melhor do Brasil O Zé Barreto Chegou Juguinha não, hein? Mensagem apagada Mandem na hora errada E arrependi E arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não inspirava Que estivesse aí Quer saber o que apaguei Lembrei da nossa madrugada Que gosta de dormir sem nada Olha que quando nega e fala e ri Ô nega diz que eu me inventei Botei a dorme maquiada Não gosta dessa voz gravada Seus áudios que eu salvei aqui Pra ouvir que eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se da tarde te acordei Eu me escrevi, te amo e apaguei Eu me escrevi, te amo e apaguei Filma o painel e vira dela Só sai saudade desse alto falante A tarde estoura e cê tá molhando o volante Respeto, repertório do Zé Barreto Esse é pra maltratar o coração, viu? Isso é a CD, história que é sucesso, viu? O ganha sem largado é assim Perdi o atualizado Legenda de sal Larga e começa a sair É só cena de asas Estado superado Localização de balotado Ensinações que tem alguém do lado Bosta voltando de casa a sexta Prova pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas no som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel e vira dela Só sai saudade desse alto falante A tarde estoura e cê tá molhando o volante No som do carro Só toca em direta Para de filmar o painel e vira dela Só sai saudade desse alto falante A tarde estoura e cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer provar que esqueceu então Esquece antes Chorando bastante Então esquece antes O nome dele é Albi Júnior E G.O. de Fim Tamo junto O verso é largado é assim Perdi o atualizado Legenda de Salmo Larga e começa a sair Essa cena de Alco Está de superar O localização de balotado O status que tem alguém do lado Bosta voltando pra casa a sexta Prova pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas que eu sou do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel e vira dela Só sai saudade desse alto falante Onde cê é cada história e cê tá molhando o volante No som do carro Só toca em direta Para de filmar o painel e vira dela Só sai saudade desse alto falante Olha cada história e cê tá molhando o volante Chorando bastante Vou até provar que esqueceu então Esquece antes Chorando bastante Então esquece antes Por que você tá fazendo isso comigo? Estou a ponto de enlouquecer Nada que eu faço dá certo contigo Sofro demais Acho que vou morrer Eu só queria pelo menos outra chance Com a maneira de poder dizer Só um pouquinho já era o bastante Sempre que desse Só pra falar de amor Independente do que aconteça Eu sempre vou te querer mais Só tenho medo que desapareça Eu nunca mais tenha paz Meu coração é sincero Te amo, te quero, jamais se esqueça Não vai encontrar alguém como eu Por favor, bote isso na sua cabeça Meu coração é sincero Meu coração é sincero Te amo, te quero, jamais se esqueça Não vai encontrar alguém como eu Por favor, bote isso na sua cabeça Nós dois Nascemos um pro outro Você só tem que acreditar Depois que a gente fica junto Só as coisas boas vão ficar Nós dois Nascemos um pro outro Você só tem que acreditar Depois que a gente fica junto Só as coisas boas vão ficar Eu, Zé Barrito Eu vivo uma vida simples Com humildade e respeito Favela ou na zona sul Eu vivo do mesmo jeito Que eu seja a inspiração Plantando somente o bem Saiba dividir o pão Nunca pisar em ninguém Meu Deus, me cubra de bênção Proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem Sem ver ninguém passar com mim Se eu não puder ajudar Não iria atrapalhar Eu não quero ser refém Trancar de meu próprio mundo Quero viver sem o meu E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sintam o orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam se orgulhar Pois quando se é um bom filho Um bom esposo, um bom pai As coisas boas da vida Tende a te conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu me sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Tu me sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Deus é barrigo Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela o naso nosso, eu vivo Eu seja a inspiração, plantado somente o bem Saiba dividir o pão Nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de bênção Proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem Sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar Não iria atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sintam o orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam se orgulhar Pois quando se é um bom filho Um bom esposo e seu pai As coisas boas da vida Tendem a te conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Tu me sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Tu me sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Essa batalha você vencerá Vem nessa forró que o Zé Barreto chegou Se fosse pra ser fácil eu nem teria nascido Tudo que eu conquistei nessa vida por sofrido A minha fé em Deus não me fez desanimar Ele só dá a cruz que podemos carregar Respeita minha família Respeita quem eu sou Posso até não ter dinheiro Mas sou gente de valor De papai a mamãe De vovô a vovô Na minha escola da vida Não me faltou professor Respeita minha família Respeita quem eu sou Posso até não ter dinheiro Sou gente de valor Sou gente de valor De papai a mamãe De vovô a vovô Na minha escola da vida Não me faltou professor O Zé Barreto chegou Obrigado meu Deus Se fosse pra ser fácil eu nem teria nascido Tudo que eu conquistei nessa vida por sofrido A minha fé em Deus não me fez desanimar Ele só dá a cruz que podemos carregar Se fosse pra ser fácil eu nem teria nascido Tudo que eu conquistei nessa vida A minha fé em Deus não me fez desanimar Ele só dá a cruz que podemos carregar Respeita minha família Respeita quem eu sou Posso até não ter dinheiro Sou gente de valor De papai a mamãe De vovô a vovô Na minha escola da vida Não me faltou professor Respeita minha família Respeita quem eu sou Posso até não ter dinheiro Mas sou gente de valor De papai a mamãe De vovô a vovô Na minha escola da vida Não me faltou professor Respeita minha história O Zé Barreto chegou É o Zé Barreto Essa casa está vazia Igual o meu coração Não tem graça mais o dia E a noite vem a solidão Eu já bebi de tudo que tinha na geladeira Mas o álcool nunca me ajudou E nem vai ajudar E a tendência é só piorar Se você voltar Eu paro de beber Eu paro de fumar Se você voltar Eu volto a apestar Se você voltar Eu fico só em casa Eu não vou mais pro bar Se você voltar Se você voltar Se você voltar Eu volto a apestar O Zé Barreto chegou Essa casa está vazia Igual o meu coração Não tem graça mais o dia E a noite vem a solidão Eu já bebi de tudo que tinha na geladeira Mas o álcool nunca me ajudou E nem vai ajudar E a tendência é só piorar Se você voltar Eu paro de beber Eu paro de fumar Se você voltar Eu volto a apestar Ou se você voltar Eu fico só em casa Eu não vou mais pro bar Se você voltar Se você voltar Eu volto a apestar Se você voltar Eu paro de beber Eu paro de fumar Se você voltar Eu volto a apestar Ou se você voltar Eu fico só em casa Não piso mais pro bar Se você voltar Se você voltar Se você voltar Eu volto a apestar O Zé Barreto chegou É o Zé Barreto É o Zé Barreto Puxa a gastrona É o Zé Barreto Vai Camila Puxa a dança Hoje vai ter putaria Liga o paredão E chama as ovinha Olha que hoje Vai ter cutição A barra tá rolando No meu caminhão Hoje vai ter cutaria Liga o paredão E chama as ovinha Hoje vai ter cutição A barra tá rolando No meu caminhão E vai se botar Botadinha com pressão E vai se botar Bota, 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 botadão Hoje vai ser desmantelou Então senta na cela do vaqueiro Então senta na cela Hoje vai ser desmantelou Então senta na cela do vaqueiro Então senta na cela do vaqueiro É, 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 é o Zé Barreto Hoje vai ter putaria Liga o paredão Olha que chama as novinha Hoje vai ter cutição A barra tá rolando No meu caminhão E vai se botar Botadinha com pressão E vai se botar Botar, botar, botadão Hoje vai ser desmantelou Então senta na cela do vaqueiro Então senta na cela Hoje vai ser desmantelou Então senta na cela do vaqueiro Então senta na cela do vaqueiro Vem no balanço do barreto Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima pra baixo Ai, carinho Diz que o coração gelado E nunca se emocionou Todos que ela senta Essa mina apaixonou É dar golpe em bandido Logo eu experiente Menos de duas semanas Ela se iludiu com a gente Diz que o coração gelado E nunca se emocionou Todos que ela senta Essa mina apaixonou É dar golpe em bandido Logo eu experiente Menos de duas semanas Ela se iludiu com a gente Senta dona Senta dona Senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta apaixona Senta dona Senta dona Senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta apaixona Senta Ou senta Ou senta dona Senta dona Senta dona Senta dona Senta dona Senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta apaixona O Zé Barreto chegou Diz que o coração gelado E nunca se emocionou Todos que ela senta Essa mina apaixonou É dar golpe em bandido Logo eu experiente Menos de duas semanas Ela se iludiu com a gente Diz que o coração gelado E nunca se emocionou Todos que ela senta Essa mina apaixonou É dar golpe em bandido Logo eu experiente Menos de duas semanas Ela se iludiu com a gente Senta dona Senta dona Senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta apaixona Senta dona Senta dona Senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta apaixona Senta Ou senta Ou senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta apaixona Senta dona Senta dona Senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta apaixona Vem com o Zé Barreto O Zé Barreto chegou De rolê com a minha meiota Só pra aliviar o estresse Só cortando o giro É só capa de deserto Chamei no grau Ela ficou impressionada Com o ronco da ornete Vou passar ralando a placa De rolê com a minha meiota Só pra aliviar o estresse Só cortando o giro É só capa de deserto Chamei no grau Ela ficou impressionada Com o ronco da ornete Suíga, suíga Magizdin bota soca Tudo, pra aliviar o estresse So De rolé com a minha merota só pra aliviar o estresse Só cortando o giro é só capa de deserto Chamei no grau, ela ficou impressionada No roco da ornete, suiga, suiga De rolé com a minha merota só pra aliviar o estresse Só cortando o giro é só capa de deserto Chamei no grau, ela ficou impressionada No roco da ornete, suiga, suiga Rala na placa Vai que zir, bota a saca tudo nessa porra Só cortando a minha merota só vai Vai que zir, bota a saca tudo nessa porra Bota a gengada, vai correr Vai que zir, bota a saca tudo nessa porra Só cortando a minha merota só vai Vai que zir, bota a saca tudo nessa porra Soká na minha, Goy vaiate por cima Cara Anne, cheira cantizante e dourado Gostela nave de á�로io pessoal Você vai riu Schego Gostela humana e aperroito na final Que a Anissa de dourado Gostela nave de á�로io pessoal flow acontecendo e dourado pessoal Prepara o copo E agora eu vou botar vocês pra me evitar É o Zé Barreto Carícias e declarações de amor De testemunho nosso cobrito A minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você O nosso asfalto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida vazia, sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdido O Zé Barreto O Zé Barreto Se você esqueça ou que não subsiste Dim que fourth, be carriers Eu vou voltar ao mesmo tempo BS te ver mas Se você esqueça ou que não subsiste Que bom Se você esqueça ou que não podia sair Se inscreva no canal 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 E aí 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 Obrigado.